RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a interpretação do gráfico da velocidade em função do tempo. E essa questão diz o seguinte, um objeto está se movendo ao longo de uma estrada retilínea. O gráfico a seguir mostra a velocidade do objeto em relação ao tempo. Para cada ponto no gráfico, o objeto está acelerando, desacelerando ou nenhum dos dois. Pause este vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Tudo bem, vamos fazer juntos aqui agora. Primeiro, precisamos ter certeza que estamos lendo isso com atenção, porque a questão não está perguntando se a velocidade está aumentando, diminuindo ou nenhum dos dois. A questão está perguntando se o objeto está acelerando, desacelerando ou nenhum dos dois. Então, o que está sendo perguntado aqui é sobre a rapidez ou a magnitude da velocidade. E você pode pensar nisso como o valor absoluto da velocidade, especialmente quando estamos pensando sobre isso em uma dimensão. Bem, mesmo que não esteja sendo perguntado sobre a velocidade, eu vou realmente querer responder sobre ela também, para que a gente possa ver aqui como, às vezes, rapidez e velocidade vão para a mesma direção, mas, às vezes, uma pode estar aumentando, enquanto a outra pode estar diminuindo. Então, olhando para isso bem aqui, onde nossa velocidade é 2 metros por segundo, a velocidade absoluta, a rapidez nesse caso, também será 2 metros por segundo. E podemos ver que a inclinação da reta tangente do gráfico da velocidade em função do tempo é a positiva nesse ponto. E, assim, nossa velocidade está aumentando, e o valor absoluto da velocidade, que é a rapidez, também está aumentando. Um momento depois, nossa velocidade pode ser 2,1 metros por segundo, e a nossa rapidez também será 2,1 metros por segundo. Isso parece algo bem intuitivo, não é? Agora, temos esse outro cenário aqui, quando a gente vai para esse ponto bem aqui. Nossa velocidade ainda é positiva, mas, olhando aqui nesse gráfico de velocidade por tempo, agora temos uma reta tangente inclinada para baixo. Então, nossa velocidade está diminuindo por causa dessa inclinação descendente. Além disso, o valor absoluto da nossa velocidade, ou seja, a rapidez, também está diminuindo. Bem, nesse momento, nossa velocidade é de 2 metros por segundo. E, então, um momento depois, ela vai ser 1,9 metros por segundo. Tudo bem, agora vamos para esse ponto. Então, esse ponto é muito interessante, porque, se a gente quiser saber o que está acontecendo com a velocidade, a gente observa a inclinação da reta tangente. E, aqui, nesse caso, essa inclinação é negativa. Então, a nossa velocidade ainda está diminuindo. E quanto ao valor absoluto da velocidade, ou seja, a rapidez? Bem, se você pensar sobre isso, um momento antes, a gente estava desacelerando para chegar a uma velocidade zero. Mas, aí, um momento depois, a gente vai começar a acelerar para ter uma velocidade negativa. Você pode dizer, espere, acelerando para a velocidade negativa? Lembre-se, a rapidez é o valor absoluto. Então, se sua velocidade vai de zero para 1 metro por segundo negativo, a rapidez vai de zero para 1 metro por segundo. Mas, apesar da velocidade ser negativa, um momento antes estávamos diminuindo a rapidez. E, um momento depois, estamos aumentando a rapidez. A velocidade, que é positiva imediatamente antes, fica negativa imediatamente depois. Então, a velocidade está diminuindo, mas a rapidez não. Ou seja, a partícula não está nem acelerando e nem desacelerando nesse ponto. Agora, e quanto a esse ponto? Aqui, a inclinação da reta tangente do nosso gráfico da velocidade por tempo ainda é negativa. Então, nossa velocidade ainda está diminuindo, não é? Mas, e a rapidez? Bem, a nossa velocidade já é negativa, está se tornando mais negativa. Sendo assim, o valor absoluto da velocidade, que é de 2 metros por segundo, está aumentando nesse momento. Então, a rapidez está aumentando. Como você pode perceber, as duas coisas são diferentes aqui. Agora, e quanto a esse ponto? Bem, a inclinação da reta tangente aqui do nosso gráfico da velocidade por tempo é zero. Temos uma reta horizontal. Isso significa que nossa velocidade não está mudando. Então, você poderia dizer que a velocidade não muda. E se a rapidez é o valor absoluto ou a magnitude da velocidade, bem, isso também não vai mudar. Então, a gente diria aqui que a rapidez não está mudando. Ou seja, a partícula não está nem acelerando e nem desacelerando. Por último, mas não menos importante, temos esse ponto bem aqui. A inclinação da reta tangente é positiva. Então, a nossa velocidade está aumentando. Mas e a rapidez? Bem, a velocidade aqui é 2 metros por segundo negativo. E a rapidez é apenas 2 metros por segundo. Agora, se a gente avançar um pouquinho aqui no tempo, a velocidade vai ser maior, porque está ficando cada vez menos negativa. Mas o valor absoluto da velocidade vai estar diminuindo até chegar a zero. Sendo assim, enquanto a velocidade aumenta, a rapidez diminui. Então, a partícula vai estar desacelerando. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!